Mais uma vez aí galera, sempre em primeiro lugar agradecer a todos vocês aí E esse vídeo vai ser específico pra nós falar sobre o agente comunitário de saúde Tá tramitando aí galera, uma nova PEC aí, que vai ser uma previsão pra nós aí Agente comunitário de saúde, né, que vai ser o piso salarial de dois salários mínimos Dois salários mínimos, em nome de Jesus vai ser aprovado, porque até então o agente de saúde Ele vem com muita luta, com muita liderança boa aí, trabalhando em função, né, de melhorar as condições de vida desse profissional Só que porém galera, pra nós conseguir esse projeto ser aprovado, já deixo logo descrito pra vocês Temos que lutar com unha e dente O agente de saúde, ele é uma profissão, ela foi um projeto de lei, né, a lei 1802 em 2019 Porque até então o agente comunitário de saúde, ele era um programa do governo Com muita luta, com muita persistência, né, que guerras de combate, no diálogo, de protesto, assim, da forma mais pacífica Que essa categoria conseguiu, né, hoje ser, não só um programa, mas um profissional considerado como profissão correta Tem igualmente o professor antigamente, o professor RA1, RA2, e hoje ele tem os critérios dele Ele é um profissional, estabelecido, é uma lei criada como profissão Que essa lei, né, depois, em 2000, eu esqueci a data mais ou menos, que ela foi, ela foi homologada Mas a lei é, né, a lei é 10.507, é onde a galera pode estar pesquisando aí Só pesquisar assim, lei, profissão do agente comunitário de saúde 10.507, aí você vai ver lá, não sei se foi em 2019, foi em 2020, que já foi aprovada uma coisa assim Foi aprovada a nossa lei, a nossa profissão, como profissão de agente comunitário de saúde Não é mais, não é mais um programa, né, os agentes comunitários de saúde em si Eu sou agente comunitário de saúde, eu posso falar isso pra vocês E se, quando nós éramos um programa de agente comunitário de saúde A gente era moldado da forma que muitas vezes o município queria E elevando nós, né, na linha baixa aí Muitas vezes, eu ainda lembro ainda que o salário Quando eu cheguei e comecei a trabalhar de agente comunitário de saúde O salário era 725 reais, galera Aquele ali, inclusive minha mãe até falou Meu filho, você pode adiante que tá ganhando pouquinho Mas a profissão, o nome dessa profissão é muito bonito Agente comunitário de saúde Aonde eu tenho orgulho de falar isso pra vocês, galera Eu sou agente comunitário de saúde Eu sou a pessoa que trago pras suas casas uma prevenção de saúde Ô galera, perdão, caiu um negócio aqui, galera É assim mesmo, normal Então, o que devemos fazer agora? Primeiro passo, galera Tranquilidade Ter muita fé no sindicato que nos representa Se você é do Piauí, você tem seu sindicato aí Se você é do estado de Minas Gerais, nós temos nosso sindicato Temos pessoas que, de toda a cidade do Brasil O sindicato aí, um no sindicato com o outro E faz a reunião todinha lá no maior palco nosso hoje, que é o Distrito Federal A gente vê aí O pessoal tá trabalhando incansavelmente pra nós conseguir E peço a vocês todos também Que algum de vocês tiver uma força política Uma força política Uma força com deputado Que tem força com as lideranças do governo Lá em cima Que aciona eles Se você é agente de saúde É um representante de uma comunidade Você é uma pessoa que tem vínculo dentro de prefeitura Tenta melhorar os salários seus aí Porque o salário nosso aqui E de quase todos a agente de saúde Muitas vezes a gente consegue o benefício lá em cima Mas aqui nos municípios Aqui onde vocês moram Onde vocês estão Você não consegue Porque Muitas vezes É porque Devido nós ter Há pouco tempo Que nós foi Considerado profissão E sem contar Que esse cargo de agente de saúde O pessoal ainda Manuseia ele ainda Como Como cargo político Tira um Põe outro É um cargo Você pode manejar Alguma cidade Deu os concursos públicos Outros prefeitos Já leu a lei Já que não podia E mesmo que Ele falou que não podia Que o cargo de saúde Não pode ser Dado cargo de concurso público Mas teve os prefeitos Que para ajudar O pessoal Deu o concurso Então Isso foi importante Aí foi um começo Assim De lei Puxa a lei Lei puxa a lei Tem Temos leis Excelentes Que nos protege Temos leis Que sempre melhora Temos leis Aprovada Que diz Que nós temos Direito De insalubridade Vocês recebem? Porque eu não recebo Mas O sindicato Está trabalhando para isso Tem cidade Que já está recebendo Isso é importante Falar isso para vocês Também Então Um dia Nós todos Vamos receber Pessoal Se não engano Meu Se não engano Meu Tem uma passagem Tem uma passagem Eu esqueci Foi na lei Mas vocês podem pesquisar Acho que foi Rodrigo Maia Que foi presidente Da república Assim Para uns dias Ou foi para uma semana Uma coisa assim E ele aprovou lá Lei Do presidente Ele colocou lá Como o agente Comunidade de saúde Tem direito Em insalubridade Não recebemos O agente Comunidade de saúde Ele entra Em todas As casas Da sua área Né Toma café Com o povo Tem convívio Com o povo Conversa Com o povo Todo mês Duas vezes Por mês Né Que as As nossas atribuições Fala muito bem Nós temos que fazer Duas visitas Semanal Ainda mais Para pessoas Impertensas Para camadas Alguma coisa assim E Sem contar Que naquele período Que você poderia Estar descansando Você está Dentro dos PCF Fazendo digitações Os municípios Não tem um local Adequado Para os agentes Saúde Ficar Até hoje A maioria Que o conheço Não tem Agora Se nós somos Nós somos Um mero funcionário Independente Independente Que é um enfermeiro-chefe Independente Que nós somos Um serviço-geral de hospital Independente Que somos Um técnico Enfermagem Nós estamos Dentro do PCF Fazendo as metas Que o governo Pede Fazendo digitalização Marcando consulta Marcando dentido Dentro do PCF E as reuniões Que a gente tem Com os nossos secretários Conforme A locação Que você está É dentro dos hospitais Nós não recebemos Insalubridade Isso eu acho Injustiça Recebemos O governo Garante Muita coisa Para nós O governo Falou Os municípios Fazer um repasso Para os agentes Saúde Das metas Batir De tal 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 valor Mas vem aqui Vocês recebem No município Seus Eu quero que vocês Deixem no comentário Galera Vocês recebem Aqueles repasso Que eles falam Que eles rateem Para dividir Entre as equipes Entre as equipes Eu até hoje Não sei nem Não sei Contar Que a gente Para receber Aquilo salário Que a gente Consegue com luta Com garra Pagando sindicato E o povo Lutando lá Em Brasília Pessoal lá do Rio de Janeiro Que é o sindicato Dos mais fortes Que destabiliza Para o Brasil E vai Aqui no Nair Também Minas Gerais E muitos Estados aí Tem muitos Deputados Agradecer Muitos deputados Em primeiro lugar Agradecer Todos os deputados Todo o pessoal Lá do Seminário Que é a favor Nosso Que sabe A dificuldade Que nós temos Nessa profissão Uma profissão nova Assim no DZDZ Recém Imadurecendo Saindo De um programa Para profissional Nós está indo Agora Com uma etapa Boa Para nós No momento Nós vamos Ter um piso Um piso Que vai ser Ajustado Pelo salário mínimo Isso seria Muito bom E tem fé Que vai dar certo Eu tenho certeza Que O presidente Da república Quem seja Ele Que estiver lá No poder Vai aprovar Isso para nós Lá Ou que seja O ator agora Que é Bolsonaro Ou que esse piso Seja aprovado Mas eu tenho fé Que vai ser aprovado Agora Bolsonaro vai ver também Que a gente Tem precisão E nós temos Deputado forte Temos o Senado A favor nosso E tenho certeza Que o presidente Também está a favor Da saúde Né E É isso que eu digo Força União Né E Que nós Agente Comunidade Saúde E agentes Em combate E demidas Que nós Possa receber Esse benefício Que eles lá Não Não recua Esquece Esse negócio Que não tem Coisa Não está dando Contra É um aumento Esquece Gente Esse aumento É um aumento Simbólico Para uma categoria Que é É a frente E o olho Né No caso Da saúde Que é os primeiros Que vai na casa A primeira pessoa Quando está doente Galera Vocês Eu Nós todos Somos os primeiros A ter contato Com o doente Somos o primeiro A abraçar E lá Se for de pegar A doença A pegar a primeira É nós Por que nós Não temos direito Também Na insalubridade Né É isso que eu digo Então esse é só mais uma reflexão Quero pedir A todos vocês Né Que está assistindo Esse vídeo Que for agente de saúde Ou que mesmo Que não for agente de saúde É Manda para um agente de saúde Esse vídeo Para assistir Manda para as direções De liderança Que nós Agente de saúde Estamos firme Estamos firme Para o que der e vier Né Sempre fazendo Um ótimo trabalho Ao público Atender o público Com o maior carinho É isso que é o mais importante É o mais prezo Né Eu sou agente de saúde Eu sou agente de saúde De paixão Eu gosto De servir o público É por isso Que graças a Deus Hoje nós somos Funcionário público Né Galera O mais Peço vocês Deixa Os comentários seus Escreve no canal Galera Dá uma forte A receita na gente Aí Com mais um abraço Até o próximo vídeo Com muita saúde Nós todos Tchau